A necessidade de equiparação de oportunidades é decisiva para diminuir a desigualdade de várias camadas sociais. É isso que o sistema de cotas está fazendo, nivelando as pessoas e lá elas se viram. A meritocracia é muito mais uma ideologia contrária às cotas do que uma realidade, vamos dizer. A política de cotas nasce da percepção de que a nossa sociedade, nas suas relações de poderes, ela cria situações em que nem todo mundo é tratado com a igualdade que se prevê. O Brasil tem uma marca de desigualdades e de vulnerabilidades que se acumulam a depender de cada público. E cada setor específico sofre uma determinada exclusão em razão das barreiras sociais que impedem o acesso, seja à educação, seja ao trabalho. As ações afirmativas do Estado, que são as ações que protegem os vulneráveis, os negros, as mulheres, os mais pobres, são necessárias para que esse princípio da igualdade não seja uma mera formalidade. A política de ação afirmativa, portanto, pretende privilegiar momentaneamente aqueles que foram, de algum modo, desprestigiados na sociedade. Em termos objetivos, é só olhar para o lado e verificar a falta de representatividade, muitas vezes de mulheres, muitas vezes de pessoas negras e pardas, muitas vezes de pessoas com deficiência. Nós temos as cotas para o ingresso em concurso público, que é fundamental, inclusive cargos de juiz, membros do Ministério Público, também as próprias Forças Armadas, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que as cotas nos concursos públicos são condicionais. Também há cotas para o ingresso nas universidades. Na política, há cota para um dos gêneros. E essa política de cotas vem crescendo no próprio país. Na própria UAB, na nossa gestão, introduzimos também, internamente na ordem, o número mínimo de 30% de um dos gêneros na composição dos cargos da entidade, do conselho da entidade, também como uma forma da UAB fazer dentro de casa o que prega para fora na sociedade. Apesar da legislação específica para garantir a presença feminina na política, o país ainda registra desigualdade. Em um ranking de 190 países, o Brasil ocupa a posição de número 152 em relação ao percentual de parlamentares homens e mulheres na Câmara dos Deputados. Embora as mulheres representem 52% dos eleitores brasileiros, a representação feminina no Congresso Nacional está bem abaixo. 11,3% dos parlamentares. Em relação aos partidos políticos, há a cota de 30% de candidaturas, que foi um importante avanço feito há alguns anos. Pelo menos 30% da chapa deve ser de mulheres, da chapa de deputados, de deputadas federais e estaduais. O que foi o avanço recente, incluindo que a UAB está apoiando? É que 30% dos recursos financeiros dos partidos também devem ser aplicados nas candidaturas das mulheres. Porque não adianta ter a vaga e depois a mulher não ter o instrumento financeiro para fazer campanha. Você tinha as candidatas laranjas, colocava mulheres só para cumprir tabela, só para cumprir a lei. A necessidade de equiparação de oportunidades é decisiva para diminuir a desigualdade de várias camadas sociais. E a necessidade de representatividade dessas pessoas em espaços de poder vai culminar com o passar do tempo para uma diminuição dessa desigualdade, uma promoção de um ambiente mais inclusivo, mais solidário, mais fraterno para todas as pessoas. Para quem não acredita no sistema de cotas, e que pelo menos tenha boa vontade de acreditar na igualdade, que permita que os processos aconteçam. Agora, se a pessoa não acreditar no mínimo na igualdade, aí eu realmente vou ter dificuldade muito grande de convencer alguém de que as cotas tenham algum sentido, em algum sentido muito importante, numa comunidade que tem certeza que essa mesma pessoa vai defender que ela não pode ser excluída. Essas políticas são políticas provisórias no sentido da inclusão. Nós queremos uma nação que pertença a todos os brasileiros, não apenas a alguns. E, portanto, a política de cotas é um paliativo, sem dúvida alguma. Ela não resolve o problema, mas ela dá a oportunidade. Quantas famílias terão médicos, engenheiros, advogados, que sem essa política isso não seria possível. Eles falaram que o sistema de cotas ia trazer junto a corrupção, porque pessoas não negras iam se declarar negras, né? E quando a pessoa se declara negra, se ela está se declarando, então ela pode... Então, eu acho que isso vai prejudicar realmente quem precisa dessas ações afirmativas, sabe? A própria pessoa é que tem que dizer como ela se reconhece. Isso continua, isso está na lei, está na lição do Supremo. Mas isso, o autorreconhecimento que é a regra, não impede que haja uma estrutura de julgamento, uma estrutura de fiscalização para verificar se há uma fraude evidente naquela autodeclaração de sua situação em relação a quem vai participar de um concurso ou de uma prova de vestibular. Nós temos agora, além da autodeclaração, a previsão, inclusive por portaria recente do Ministério do Planejamento, de comissão que vai analisar caso a caso. Em 2018, foi publicada no Diário Oficial da União a portaria número 4, como mecanismo de combate à fraude na reserva de vagas para negros em concursos. Ela regulamenta o procedimento de heteroidentificação complementar a autodeclaração dos candidatos negros. Significa que a autodeclaração é comprovada mediante procedimento no qual terceiros confirmam as informações sobre a cor da pele declarada. Heteroidentificação apenas. Eu acho também que não é suficiente, porque o fenótipo é regionalizado também. Então nós temos casos de uma pessoa, por exemplo, que na Bahia, em Salvador, é considerada como branca, o que eu chamo de uma branca baiana, e ela mudou-se para fazer o doutorado em Pelotas, e em Pelotas, na verdade, ela é uma não branca, ela é discriminada como negra. Então a banca, a comissão, deve também estar sensível às diferenças regionais. Mas é fundamental que tenha nesse momento a verificação. Se não, haverá fraude. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça negou medida cautelar em que um estudante pediu a suspensão de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que manteve o ato administrativo de cancelamento da matrícula no curso de Medicina, na Universidade do Estado do Rio. O estudante teve a matrícula cancelada depois que uma sindicância constatou fraude contra o sistema de cotas para estudantes negros carentes. Ele prestou informações falsas sobre a realidade socioeconômica. Tem pessoas que falsificam a renda. E também, inclusive, o uso de escola pública. Às vezes estudaram um período do tempo em escola particular e depois conseguem, no último ano, mudam para uma escola pública, terminam o diploma naquela escola pública e o diploma público dá um histórico para a pessoa dos três anos e ela entra pelas cotas. Mas eu acho que dos três, o mais grave é, de longe, a falsa declaração de negro. Toda pessoa que faz o mau uso de um procedimento que é protetivo, seja de um sistema de regras, um sistema de acesso, ela está invalidando uma norma que beneficia uma infinidade de outras pessoas. O Mundo Moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. E eu concluí a educação básica pelo EJA, né? Educação de jovens e adultos lá no Paranuá. Quando eu comecei a trabalhar de frentista, que eu tive que fazer o exame admissional, e eu fui na clínica, e próximo dessa clínica existia um cursinho, e esse cursinho preparava as pessoas para a UNB. Então eu fui lá e conversei com a secretária e ela me informou direitinho como era o funcionamento da universidade, falando que aqui tinha ações afirmativas, que a gente poderia entrar para o COTAS também, e aqui dentro da universidade a gente ia ter alimentação, não ia se preocupar com nada disso. Eu fiz o cursinho por seis meses, né? E foi em 2007. Quando foi no meio de 2007 eu fiz o vestibular, só que eu não consegui passar. Aí eu continuei tentando. Aí quando foi em 2010 eu consegui entrar. Infelizmente nós temos uma desigualdade econômica muito forte, uma desigualdade econômica social. Isso faz com que nós tenhamos vários Brasis, que muitos são excluídos. E essas políticas de afirmação são políticas que já praticadas nos Estados Unidos da América há muitos anos, e que o Brasil começa a praticar também como uma forma do nosso país fazer um reencontro com a nossa história. Muitas pessoas às vezes dizem que o fato de não ter utilizado o COTAS, ter chegado a ter universidade pública e ter chegado a um posto do judiciário, isso poderia desqualificar ou dar exemplo de que é possível alcançar sem que nós tivéssemos tido as ações afirmativas. E eu sempre proíbo as pessoas de me colocar nesse tipo de exemplo para poder justificar ou desqualificar as ações afirmativas. Foi muito difícil, continua sendo muito difícil, ainda é necessário, eu ainda tenho que romper barreiras diárias para poder estar aqui e estar num lugar que é meu. Uma ideia de meritocracia, que é aquela falsa ideia de que quem estudou, quem pôde pagar uma escola particular, deve ter reservado para si uma melhor vaga numa instituição pública de ensino superior ou uma melhor vaga num concurso público que tenha uma carreira bem remunerada. Não se pode simplesmente falar em meritocracia quando se tem a olhos vistos que as oportunidades não são equânimes. A cota é de entrada, não é de saída. Uma vez que passou pelas cotas aqui, você vai fazer as mesmas matérias que o outro que não foi cotista. Tem que terminar com todos os créditos até formar. Significa que no final ela teve mérito, do mesmo jeito. Então a meritocracia é muito mais uma ideologia contrária às cotas do que uma realidade, vamos dizer. Porque você está separando potencial e entrada, não o custo que você fez. É isso que o sistema de cotas está fazendo, nivelando as pessoas e lá elas se viram. Mas se não der conta, beleza. Vai ser jubilado, sabe que a universidade pública jubila as pessoas. Quem não tiver boas notas e quem der conta, que dá conta. A segunda turma do STJ impediu uma candidata aprovada pelo sistema de cotas de efetuar matrícula em curso superior da Universidade Federal de Goiás. O colegiado entendeu que ela não tinha direito à matrícula por não haver cursado ensino fundamental em instituição pública, mas em entidade de natureza filantrópica. De acordo com o ministro Herman Benjamin, relator do recurso, a regra prevista no artigo 1º da Lei nº 12.711 é clara ao reservar as cotas das instituições federais de educação superior para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. A Lei nº 12.711 orienta que as instituições federais de ensino superior também devem reservar vagas para os autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência. É necessário para o nosso contexto social, é necessário para que haja aquilo que nós desejamos e colocamos e constituímos na nossa Carta Constitucional, que é a igualdade. É uma dívida que o Brasil tem, na verdade, né? Com muitas... não só com os negros, mas com a população pobre em geral. Então as cotas, para mim, é muito importante para acabar suprindo essa necessidade de educação básica que eles não ofereceram lá atrás. Não tem nenhuma tradição no meio jurídico, pelo contrário. Meu pai era até mesmo analfabeto, minha mãe tinha o ensino fundamental. Durante a faculdade fiz estágio no gabinete do juiz, mas depois eu não trabalhei na área jurídica, eu era bancário, técnico bancário e saí do banco para a magistratura. Eu cursei a faculdade de Direito na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, entre os anos de 1998 e 2003. Durante cinco anos que eu permaneci na faculdade, nós éramos dois negros. No início do sistema de cotas, a UNB tinha 2% de alunos negros, né? E hoje, já com uns 16, 15 anos depois, ela tem 20%. Então a gente pode pensar o que quiser sobre isso, mas não tem como negar que o sistema de cotas foi eficiente. Pesquisa da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior mostrou que o número de alunos negros quase triplicou de 2003 a 2014. Juntos, pretos e pardos representaram 47,5% do total de estudantes das universidades federais do Brasil. Dois terços dos universitários tinham origem em famílias com renda média de um salário mínimo e meio. Eu te diria que é uma transformação maravilhosa. Eu sou professor aqui há uns 25 anos. Eu já dei aulas em turmas, às vezes, de 20, 25 alunos que eram todos brancos. Impossível isso já. Você anda pelos corredores, são estudantes negros, são estudantes de baixa renda populares. As salas de aula estão muito mais diversas. O que implica uma discussão de conhecimento que se amplia também. Junto com as cotas raciais, vem as cotas epistêmicas. Quer dizer, o conhecimento também não é só o conhecimento europeu. Os estudantes reivindicam o conhecimento indígena, o conhecimento afro-brasileiro. Vai abrindo os campos de conhecimento em todos os azar, na literatura, na filosofia, na história, em tudo. Diariamente, seja no condomínio, seja na rua, seja aqui no tribunal, seja diante do exercício de trabalho. Ainda é surpreendente um juiz negro, uma juíza negra, estar ali para prestar jurisdição, estar ali para presidir uma audiência, para proferir um julgamento. Nós ainda temos manifestações muito racistas, especificamente nesses termos. Há, inclusive, pessoas audaciosas ao ponto de pedir para que determinado juiz, em razão de sua cor, não julgue determinado réu, porque o réu tem receio de ser julgado por aquele juiz. E são os extremos que a gente consegue observar. A reserva de 20% das vagas para candidatos negros nos concursos públicos para juízes foi estabelecida em 2015 pela Resolução nº 203 do Conselho Nacional de Justiça. O objetivo é o de reduzir a desigualdade de oportunidades. De acordo com o censo judiciário realizado pelo CNJ com magistrados em 2013, a Justiça Estadual tem 15% de negros e 84% de brancos. Hoje tem sido uma questão, uma missão, dizer que essa instituição pode ser plural, que ela pode ser... porque o debate interno também é muito difícil. Quando a gente fala assim, olha, eu quero me afirmar aqui enquanto juiz negro, até mesmo internamente existe uma resistência com relação a isso, existe crítica em relação a isso, existe uma complexidade em relação a isso, porque a minha instituição ainda tem dificuldade de compreender que esse espaço tem que ser um espaço representativo também, embora não sejamos eleitos. E claro que essa resistência, evidentemente, é porque se nós formos cuidar e refletir sobre esse assunto, nós vamos constatar uma realidade muito ruim. O sistema de cotas, entendo eu, ele tem que vir realmente resolver, e é urgente, a questão quantitativa do acesso, mas não pode ficar somente nisso. Ele tem que chamar atenção para o modo como nós realizamos nas nossas relações sociais os nossos preconceitos, e assim a gente poder combatê-los melhor. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas, ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Música Antes de eu estudar para o concurso, eu já cheguei a entregar currículos e tudo, mas quando a empresa via que era um deficiente visual, inventava uma desculpa para não contratar, né? E foi a partir daí que surgiu o interesse de estudar para concurso, porque eu sabia que tinha uma lei, né? E tem uma lei que reserva ali uma cota, uma porcentagem de vaga para pessoas com deficiência. O que há na vida de uma pessoa com deficiência é uma dificuldade de acesso a uma série de coisas que a nossa sociedade se obriga a oferecer para todos, mas alguns não conseguem ter esse acesso por uma série de razões, né? Ora, uma forma justa de tratar essa questão é oferecer outras formas que dê esse acesso. Talvez não tenhamos tanta dificuldade de enxergar a necessidade de uma cota para uma pessoa com deficiência, porque temos talvez um olhar paternal, um olhar até piedoso com relação a quem tem uma limitação, o que também não é muito benevolente, né? Porque, na realidade, a deficiência é mais do meio do que da pessoa. São barreiras que existem e que impedem a pessoa de vivenciar a sua vida de forma mais plena e autônoma. A Lei 8.112 de 1990 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais. O inciso 2º do artigo 5º diz que as pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para cargos compatíveis com a deficiência. São reservadas até 20% das vagas. Com relação à reserva de vagas, o STJ tem a súmula 377 de 2009. Ela diz que o portador de visão monocular tem direito de concorrer em concurso público às vagas reservadas aos deficientes. Vale lembrar que as súmulas são um resumo de entendimentos consolidados nos julgamentos do tribunal. Elas servem de orientação à comunidade jurídica sobre a jurisprudência firmada pelo STJ. A reserva de cotas é necessária. Até porque o deficiente, para ele estudar, ele sempre vai encontrar uma dificuldade a mais. Se comparar ele com aquelas pessoas que não apresentam deficiência nenhuma. No meu caso, eu tinha que estudar através de material em áudio. Hoje nós encontramos com facilidade, mas na minha época era bem mais difícil. Eu tinha que... Se eu tinha uma postilha em tinta, eu tinha que ter uma pessoa, um voluntário, uma pessoa com uma boa vontade ali para ler aquele material. Então, muitas das vezes, eu estudava com gravador, a pilha, e gravava aquele voluntário, aquela pessoa, lendo aquela postilha, o exercício, a parte teórica, eu tinha que gravar. Para eu não pedir aquela pessoa para repetir novamente, para não ficar amassante para aquela pessoa, eu gravava em Ok Men, levava para casa e ficava estudando. Então, assim, para o deficiente visual é complicado. Se nós formos pensar de um modo mais profundo e irmos um pouco além do sistema de cotas, nós precisamos de uma política de educação que promova realmente a igualdade. Não adianta a gente ter um modelo de educação que continue privilegiando uns. A questão continua sendo a questão da igualdade. Os nossos códigos legais todos dizem que todos somos iguais, mas as relações de poder entre nós promovem a desigualdade entre nós. Quando a gente fala das cotas do serviço público, é para a gente gerar pluralidade. É claro que daqui a 10, 20 anos não vai ter sentido mais ter cota no serviço público, porque daí a gente vai estar demonstrando, vai estar com uma instituição que demonstra ser plural e que o acesso a ela, hoje, é para qualquer um que deseja. O fato é que a gente ainda vive numa sociedade em que a gente precisa dar mais oportunidade para negros, para índios, para mulheres, para portadores de deficiência, porque nas nossas relações de poder, no cotidiano, no dia a dia, as estratégias de deixá-los na condição de submetidos, infelizmente, ainda funcionam. A política de cotas, portanto, deve ser protegida como um elemento importante na luta pela afirmação dos direitos de todos os brasileiros a terem uma igualdade de oportunidade para crescer e desenvolver todo o seu potencial e contribuir para o futuro do Brasil. As políticas, elas estão em fase de aprimoramento. É muito cedo para dizer se funciona, se não funciona, se precisa ser melhorado, se não precisa, se está perfeito, por quantas décadas ela ainda vai ser necessária. Eu acho que precisamos ter paciência, precisamos ter boa vontade e colaborar para que ela seja aprimorada. A permanência das cotas é um sintoma de que os nossos problemas sociais relacionados aos nossos preconceitos, as desigualdades estabelecidas nas relações entre as pessoas ainda existem. Numa boa perspectiva, numa perspectiva otimista, na medida em que nós consigamos vencer nossos preconceitos e fazer com que a nossa sociedade seja mais democrática, de uma forma bem ampla, o futuro das cotas é o fim. Aqui no setor de notas e textos da taquigrafia, eu digito transcrição de áudio. Eu preciso muitas das vezes de ajuda aqui dos meus colegas aqui de sala, que é abrir o áudio, deixar pronto na tela e a partir daí eu começo a trabalhar. Aí sim, aí eu fico de igual para igual com todo mundo aqui da sala. Minha vida mudou muito, estava maravilha, né, se eu falar bem? Porque, além das bolsas de pós-graduação serem maiores, né, dá para a gente comprar alimento, não dá para faltar nada em casa e também eu passei no concurso professor temporário. Meu plano mesmo é ser pesquisador em algum centro de pesquisa do Brasil, né, ou aqui na universidade, ou em Brapa, Fiocruz. Eu sonho muito, né, vamos ver, né? Eu sonho muito, 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 né? A CIDADE NO BRASIL